Seja bem vindo ao meu castelo Seja bem vindo a minha quebrada Vou apresentar minha favela Vou apresentar minha morada No meu morro só tem príncipe e princesa A minha casa é um castelo de madeira Onde eu moro é cheio de estrelas Com fé em Deus eu sei que elas vão brilhar No meu morro só tem príncipe e princesa A minha casa é um castelo de madeira Onde eu moro é cheio de estrelas Com fé em Deus eu sei que elas vão brilhar Não somos ricos em dinheiro Nossa riqueza é humildade Valorizamos a saúde E prezamos a nossa liberdade No meu morro só tem príncipe e princesa A minha casa é um castelo de madeira Onde eu moro é cheio de estrelas Com fé em Deus eu sei que elas vão brilhar No meu morro é cheio de estrelas Com fé em Deus eu sei que elas vão brilhar DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas A minha casa é um castelo de madeira Onde eu moro é cheio de estrelas Com fé em Deus eu sei que elas vão brilhar Não somos ricos em dinheiro Dinheiro Nossa riqueza é humildade